Segundo dia de Exponeja, o maior evento de música sertaneja do Brasil E nós estamos aqui hoje convidando, conversando, trocando muitas ideias, muitas informações com diversos profissionais da música Para você que quer empreender na música, que quer saber informações, que vai agregar no seu trabalho, na sua habilidade, no seu dia a dia Assiste, curte, compartilhe, esteja ligado, conectado aqui com a gente, que tem muitas informações bacanas para vocês E aqui nos bastidores, agora estamos com o Goianinho Prazer, Goianinho, muito prazer em tê-lo conosco aqui, trazendo a sua experiência E eu sei que você trabalha com marketing, tem blog, acompanha shows, está sempre aí na ativa E eu gostaria que você falasse um pouco da sua experiência Mas que antes disso, nos dissesse, falasse para o público que está nos ouvindo Qual a importância de estar aqui, de estar conectado com a Exponeja De estar aqui no evento, de participar desse tipo de evento Qual a importância da Exponeja, a existência da Exponeja para o mercado musical como um todo Não só para o mercado sertanejo, mas para o mercado musical como um todo Fala, muito obrigado pelo convite de estar aqui Cumprimentar os seus ouvintes, seus seguidores Toda a equipe aqui do Talcanejo, muito obrigado por essa oportunidade de falar Começando aqui pela Exponeja, é bem legal esse evento O show business é composto por vários e vários mecanismos Que não é só o artista que se apresenta no palco Tem um apresentador, tem um técnico de som, tem um jurídico, tem um contratante Tem um investidor, tem o prestador de serviço Então é uma engrenagem como o motor de um carro Então, e você estar, eu acredito muito que o sucesso Ele vem de um pilar muito importante Você estar no lugar certo, com as pessoas certas E adquirindo o conhecimento certo E aí, você estando aqui, você está com a pessoa do sertanejo E o nosso meio é o melhor meio do Brasil Quer ser feliz, seja sertanejo Gostei dessa O sertanejo, ele sempre buscou se profissionalizar Ele criou um mecanismo próprio de atuação A gente nota também que o sertanejo Ele tem uma interlocução com os outros gêneros Você vê, o sertanejo está no funk O sertanejo está no MPB O sertanejo está no rock O sertanejo está no piseiro, no axé, no pagode Ou seja, não tem problema com relação a essa mistura Ele se mistura com os outros gêneros também E acaba ensinando também Eu acho que o nome já fala Sertanejo É quase que faz parte do nosso ser E o sertanejo é isso Nós somos pessoas alegres, hospitaleiras Nós gostamos de fazer amizade Nós gostamos de conhecer novas pessoas Eu acho que esse é um grande diferencial Não é nem do nosso estilo musical Mas da nossa cultura como um todo E esses sub-gêneros, essas variações musicais Elas sempre vão acontecer Quando o Zé Rico veio seguindo Miguel Cervis Mejia Que era o grande ídolo dele da música mexicana Da Guarânia Trazendo metal Que são instrumentos como Trombone, saxofone, trompete Ele era tido como louco Depois quando veio Zezé de Camargo Cisãozinho Chororó Eram tidos como loucos Quando veio Edson Santos, Bruno Marrone Como louco Depois veio Gustavo Ninho, Jorge Matheus Como louco E estão aparecendo novos artistas Inclusive bons e grandes artistas Como seu esposo, o Paulo Pires Que trouxe uma interlocução diferente Gravou no hip hop Gravou com vários gêneros Piseiro, pisadinha E tantas coisas boas E assim, nós recebemos ontem Na Exponência, no primeiro dia A dupla Letícia e Vanessa Que é uma dupla feminina E que, puxando o gancho pelo que você está falando Que elas tocam violino no sertanejo Ah, as que estavam aqui, ó Isso, elas trazem isso Exatamente isso que você está falando No trabalho que você faz Eu sei que tem uma interlocução com o feminejo também Tipo, você trabalha artistas de todos os gêneros E tratando, puxando por esse gancho do feminejo E dessas interlocuções Nós tivemos Marília Que fez toda uma diferença Não só para o sertanejo em si Para o movimento feminejo em si Mas é uma artista que ela repercutiu E repercute como referência em todo o Brasil Em todos os gêneros O quão grande ela se tornou nesse sentido E aí, quando a gente fala com muito pesar Da gente ter perdido a Marília Você, na sua concepção, na sua experiência Você acha que existe hoje Alguma artista, alguma dupla Ou um artista solo Que possa vir a dar continuidade Nessa proporção de Marília Você acha que existe esses potenciais em exceção? Pela sua experiência de trabalho O que você teria de nos dizer com relação a isso? Paula, assim Eu conheço centenas Milhares de artistas nesse Brasil Estão começando Que já estão na carreira há algum tempo Alguns que já emplacaram algum sucesso E não conseguiram mantiver sucesso Pessoas do topo Só que as pessoas Antes de você falar sobre um movimento Dentro da música Eu acho que o sertanejo Ele é para todos Porém, as pessoas têm uma concepção errada Do que é sucesso Sucesso Tem um super, vou dar um exemplo Super sucesso que é o Gustavo Lima Mas que exige uma super dedicação Um super controle diferente de uma carreira Um investimento também bem mais alto Bem mais alto Para manter aquela estrutura Pessoas envolvidas Com super talentos Para que isso e aquilo aconteça Voltando para o movimento feminino Não querendo ser tendencioso Porque eu acredito que hoje Não só a minha opinião Mas hoje a minha opinião Dentro dos meios dos influencers Acaba dando espaço para os haters Falar alguma coisa A minha opinião pessoal É que dentro dos critérios Que o público sertanejo avalia Para mim A próxima Número um Como tentam estar já assim Se chama Simone Mendes Da Simone Simária Por que? A Simone Ela preenche todos os requisitos Que o público sertanejo exige Nem pede Exige Carisma Uma boa mãe Uma boa esposa Canta demais Demais Trouxe aí o Pepato Que é um grande produtor Está emplacando o Henrique Juliana Há muitos anos Para produzir esse mercado Grande Pepato Esse novo repertório sertanejo dela Então na minha opinião A Simone Ela tem todos os requisitos Todos os requisitos Que o público sertanejo Principalmente no feminino Exige Para alcançar o topo ali É a minha opinião Que bacana Eu acabo assumindo Uma responsabilidade Mas assim Essa é uma opinião pessoal Tá gente Mas quem que não gosta Das brincadeiras Das palhaçadas Da simplicidade dela Né E a forma como ela se conecta É realmente A Simone é uma artista completa Ela é uma artista completa Com certeza E me fala um pouco mais Do seu trabalho com o site Né Assim Como se repercute De que forma esse trabalho Apresenta Você vende Algum tipo de produto Né De serviço Digamos assim Se alguém quiser divulgar No seu site Ou quiser fazer Algum tipo de parceria Né Com relação a essa As divulgações No meio sertanejo E tudo mais Como que chega até você Como que é feito O seu trabalho Então Paula Eu trabalho hoje Basicamente Eu faço muitas coisas Que eu gosto Porém assim Na minha carreira pessoal Hoje eu apresento Grandes shows Né No Brasil Já apresentei também Né Vila Mix Caldas Caltre Festa do Peão A parte de entreter Com o público Mas também Eu faço esse processo De produzir artisticamente Um artista Não simplesmente De cuidar da carreira dele Mas de dar a mentoria Certa De quem procurar De com quem falar Quem é a pessoa Porque cada artista Tem um perfil Eu posso pegar um compositor Igual a gente tem Nós temos muito compositor Aqui na Espanheja E tem uma excelente moda Mas não é pra aquele artista É pra outro artista E aí a gente tem que Juntar essas peças Pra que a gente Consiga Consiga explorar o melhor Porque na minha opinião A gente falou isso ontem Com o Felipe Duran Com o Vlad Que tiveram aqui E hoje O mercado não exige Só o talento De cantar bem O mercado exige Ser artista E esse ser artista Vai De ter uma representativa Nas redes sociais De ter um trabalho gravado De estar no meio E eu acho que o mais importante É a gente estar aqui Conhecendo novas pessoas E adquirindo conhecimento também Compartilhando, né? As experiências como um todo É o que eu sempre digo Pra vocês Que querem empreender na música Que já Não importa onde você esteja Se você está iniciando Ou se já tem Carreira há muitos anos Porque a gente nota Que as dificuldades As necessidades Elas são constantes É um trabalho contínuo Não importa quantos anos De carreira, né? E o artista Aliás, quanto mais anos De carreira ele tem Mais ele precisa Pra se manter E pra trabalhar As novas plataformas Os novos meios De comunicação Ele precisa Estar se reciclando Ele precisa Estar se adentrando Aquilo que o mercado Está fazendo Não que ele vá perder A identidade Mas que Me corrija se eu estiver errada Mas Realmente Existe esse trabalho De constante aprimoramento É, assim A tecnologia Paula Traz pra gente Muitas ferramentas diferentes Nós nunca sonhamos Eu era Desculpa Até o termo Mas eu acho Que é o termo Que mais define Eu era literalmente Tarado Em CD Autografado Desde criança Eu tenho vários Autografados E nunca Que a gente achou Que a gente ia viver Uma época Igual nós falamos Aqui ontem Que uma música Fosse ser preparada Pra durar 60 dias 90 dias, né? E os artistas Eles faziam shows Pra vender discos Né? E agora a gente vê Uma situação inversa Eles fazem discos Pra vender show Ou seja O Spotify É uma verdadeira Discografia, né? Você lança ali O DVD inteiro Você lança O álbum inteiro Dentro da plataforma digital Que acaba sendo perigoso É Porque as pessoas Têm mensurado O mercado É o talento Por números E eu falo Aos novos artistas Não desistam Do sonho De vocês Continuem trabalhando Se aprimorando Investindo em fonodiólogo Investindo em vocal coach Em um excelente produtor E além disso De investir Em uma produção musical Contendo a sua linguagem Né? Pegar um produtor Que vai explorar O melhor seu E aí você pegar Um artista Que às vezes Nem tem o talento Mas consegue Ter um investidor financeiro E compra esses números Né? No streaming Ele consegue se lapidar Ele consegue Não, nem só lapidar Mas como levar A sua música Por conta do poder financeiro E aí aquela pessoa Que não tem o poder financeiro Lembre-se Que a sua O sua carreira É uma empresa E é o que eu tenho falado Isso há muito tempo Trate a sua carreira Não como um hobby Não com a vontade De ser rico Não com a vontade Isso é a consequência Natural das coisas Profissionalmente falando Faça por amor Por amor Por amor E quando você faz algo Com amor Vou dar um exemplo Quando você pega uma casa Vou falar que eu estou Rodeado de mulheres bonitas aqui Você vai comprar um apartamento A mulher já coloca lá O quadro Coloca, né? Não é só o sofá O homem gosta só do sofá, né? Mas ele coloca lá um quadro Coloca lá um jarro de planta E as coisas vão mudando Vão mudando Com certeza O sucesso Número de seguidores Caxias altos Número de shows Isso é a consequência Consequência do trabalho Com certeza E curioso Que todos os profissionais Que nós entrevistamos Nesses dois dias Até agora Essa fala Do comercial Encarar a música Como um negócio E que realmente É um negócio E requer Cada vez mais Que esse mercado Se profissionalize E nós temos Essa prerrogativa Porque Tanto o compositor Quanto o cantor É uma empresa É uma empresa Que tem ali Vai ter resultado financeiro Se for pensado Como um negócio Ou seja Como um produto A música é um produto E como qualquer produto Que vai ser vendido Você precisa realmente Pensar esse produto De forma a torná-lo vendável E os caminhos São diversos A música É uma coragem Não aquele negócio Não aquele negócio De não ter papo Na língua Não Mas de falar O que precisa ser falado E a carreira Ou falar Quem compraria Um show caro Do Gustavo Lima Quando ele iniciou Na carreira Era ruim Gustavo Lima Era horrível Quando o Gustavo Lima Apareceu Eu falei Quem é esse cara Meu Deus do céu Mas não era porque Ele era Não cantava Ele não passou Pelo processo De lapidação De cantar Não adianta Você ficar esperando Um showzinho De 20 mil pessoas Não Vai cantar Para a sua família Vai cantar Na casa de show Da sua cidade Vai cantar Na casa de show Da sua região Vai adquirindo Fidelizando O seu público Imagina O que adianta Eu chegar aqui hoje Eu mandar fechar o evento Gravar um DVD Gravar uma música E eu não tenho nem 5 pessoas Que gostam de mim Que vai me ajudar A divulgar minhas músicas E muitas vezes O artista até estoura Uma música A nível nacional Sem fazer o trabalho regional E as vezes Na sua própria região Ele não é tão conhecido Isso é muito comum Comum acontecer Inclusive Eu vou dar o exemplo aqui E falo novamente Artistas sertaneiros Sejam conhecidos Pela sua música Pela sua arte E não com vontade De ir para Big Brother Não com vontade De achar Virar influência De achar Que você vai estourar Por estar dentro Da casa de cantor Eu conheço Esse caminho E não é o caminho certo Para o cantor Para o artista Você estar Na casa do artista É uma questão De relacionamento Talvez de realização Pessoal Aí tudo bem Mas Você levar a sua arte Você pode levar a sua arte Fazendo uma live Abrindo seu Instagram Cantando sua musiquinha Gravando uma música E hoje nós temos Aí nas plataformas Você não precisa mais Gravar um CD De 15 16 17 faixas Como era antigamente Grave duas músicas Ou uma que seja Outra dica Desculpa me delongar Se você não nasceu Com o dom De compor Valorize os compositores Tem muitos compositores Que também não nasceram Com o dom de cantar Com certeza E aí o que eu estou falando É uma engrenagem Que você pode O Gustavo Lima É o que é É um grande artista Músico completo Mas ele tem excelentes Pessoas do lado Do lado Ele tem excelentes profissionais É uma engrenagem Muito grande Muito complexa Muito complexa Grande Complexa E assim O que a gente está falando Para você É que Não importa o lugar Não importa Se você vai cantar No bar Vai cantar Na churrascaria Vai cantar No show Da sua cidade Ou se você já vai fazer Um show estatal Um show maior Ou a nível nacional O tamanho do palco O importante É que você consiga Se interagir Com o seu público Consiga acreditar No seu sonho Acreditar no seu trabalho E partir Do micro Para o macro Né Gueni Tipo Essa ansiedade Que às vezes O artista tem Ou o próprio compositor O profissional da música tem Em já querer Atingir os grandes Estar perto dos grandes Às vezes é frustrante Quando ele pensa dessa forma E não faz o dever de casa É Eu acho assim Paula Uma coisa muito interessante Que você falou É que eu acho Que as pessoas Eu estou falando No contexto geral Eu não estou querendo Também ser radical não As pessoas começaram A cantar Com dois intuitos Que é o cantar Por dinheiro E o cantar Por fama E aí Quando a gente Começa a migrar Essa situação De você Só cantar Por uma ambição Você não emociona As pessoas É o que está acontecendo Nessa geração Nós temos grandes cantores Que não emocionam Os seus públicos E aí Alguns produtores Pedem para eu parar De falar essas coisas Mas é separar O joio do trigo sim Comece a emocionar A sua família Quantos Cantores E a questão da verdade Esse termo é muito utilizado É o artista Mostrar a verdade Dele Até o Diego Bicudo Falou Tem dois vezes Ou é a verdade Ou é a vaidade Ou é a vaidade Vou dar um exemplo Tem grandes cantores Grandes cantoras Que tem um investimento financeiro Alto Por conta de um poder bom Aquisitivo Até às vezes da própria família Não precisa nem ser De investidor externo E esse capital Do cantor Nem o próprio pai Acredita no cantor Ele faz aquilo ali Como uma obrigação Não sabe né É porque Ele vê que Ele não quer desmotivar O filho Ou a filha Ou o sobrinho Ou alguém Mas o motivo De ele estar ali É só cumprir na obrigação Mas quando você Explorar a sua verdade Conseguiu pode falar É que o bastidor Aqui está Passando informação Que a luz deixou cego Acabou? Nós estouramos o tempo Não é bom que fica mais Fica interativo Fica dinâmico também Fica o espaço aberto Para eu voltar Eu já estou me convidando Eu sou folgado né Vai voltar E nós vamos falar Muito mais sobre isso E ó Curte Comenta Compartilha Ativa o sininho Entra nos canais Entra no blog Qual é o blog Gueninho? Fala para eles Ah e só respondendo Goiás legal É o levar a música Sertaneja na sua essência É levar a música O show Que eu apresento E os artistas Quem gosta de acompanhar Os bastidores da música Você vai encontrar lá Sim Quer ganhar dinheiro com a música Quer empreender na área musical Pode todos Todos podem empreender Todos podem ser independentes Autônomos E fazer acontecer Quem ganhar dinheiro Lembra de mim Passa o Pix Passa o Pix Obrigado Paula Valeu Obrigado Tchau 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 Obrigado.